Louvado seja o Senhor para todos sempre, oh Senhor nós te adoramos, rendemos louvores a ti, manifesta em nosso meio nessa noite, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Olho ao redor e vejo tudo o que criaste aqui. Como maravilhoso Senhor, o Teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a Tua glória como prova do meu amor. Eu te dou o que você faz, igreja, levanto as mãos e digo, Deus, Declare, Tu és santo, aleluia. Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Você pode dizer, não tenho palavras para expressar, Senhor, o quanto eu dependo de Ti, mestre. Bençãos tão lindas que deixam-me o Teu carinho, graça e amor eterno. Por isso quero voltar para expressar, Senhor, o quanto eu te amo, pois tu és digno de toda, de toda glória. Por isso eu digo, digno de todo o amor. Por que me amaste, Senhor, e me derrota por mim te vestir? Porque sofreu e morreu por mim ali, na cruz, na cruz do Calvário, mas eu... Levanta as suas mãos e comece a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Hoje é errado, meu coração não me diz e nós te damos todo o amor. Senhor, o quanto eu te amo, pois tu és digno de toda glória. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitórioso, vencedor em tudo e triumfante. Curador, libertador, escudo e defesa. Torre e forte, amigo em todo o Teu. Onipotente, onipresente, rei que deve bem, pois ao mar, o melhor, é Senhor, a ser fim. Mas é caramba, Senhor, que tu és santo, tu és santo, santo é o Teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitórioso, vencedor em tudo e triumfante. Perce o Deus que cura nesta tarde, pois aquele que liberta. Torre e forte, amigo em todo o Teu. Onipotente, onipresente, rei que deve bem, ao mar, o melhor, é Senhor, o Teu fim. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Deus. Torre e maravilhoso, vitórioso, vencedor em tudo e triumfante. Tu és curador, libertador, escudo e defesa. Torre e forte, amigo em todo o Teu. Onipotente, onipresente, rei que deve bem, ao mar, o melhor, é Senhor, até o fim. Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és santo, 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 santo é o Teu. Meu Deus, tu és santo e os olhos tomam santo, 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 santo. Santo é o Teu. Senhor, Santo é o Teu. Aleluia, aleluia, aleluia